Mas ele não precisa só do número, porque o número não existe. Não existe o número. Então, não é o número que você tem. Mas parece que a gente tem que saber se ele está em um dia, o senhor sabe que... Sim, falaram, sei lá juridicamente ou não. Se o CNPJ da instituição estiver atrapalhado, que inclusive tem problema depois o CPF do presidente. Foi o caso do passado, se ele não tiver problemas, o CPF de vocês, o senhor também não teve. E eu também ando agora e espero que não arranje mesmo para o meu lado. Senão a gente tem que arrumar isso. Tomara que esteja em dia. Mas eu acho que nunca foi feito prestação de... Não, desculpa. Encaminhamento junto à receita, um contador. Quem não vai pagar, pega 30 de julho. Então já foi. Mas vamos verificar isso aí. Nós somos com advogados, o advogado tem que saber disso. Eu vou pegar isso aqui pessoalmente com o Rômulo, essa semana. Certo? Organização de mais uma reunião itinerante. É o pensamento que a gente vai fazer uma nova reunião em breve, ou até o começo do ano que vem. Marquei aqui, senhor Edson. São Pedro de Bahia, Caramba e Califórnia. Eu gostaria imensamente de ir a Califórnia. Conhecer a Praça de Califórnia. Se alguém estiver disposto de ir. Gostaríamos de mais apoio e indicações. De locais. Se os senhores tiverem, então vamos escutar os senhores. Já verificamos que se fizermos reuniões contando com o apoio de uma entidade, foi para eu conversar com o senhor outro dia, não é? Escola, igreja, faculdade, etc. A coisa se torna mais fácil. A coisa se torna mais fácil porque vai dar uma força moral para a gente fazer. Se, por exemplo, Jandari Sul, nós tivéssemos isso feito na faculdade, eu acredito que seria melhor, Jandari Sul, se nós tivéssemos isso feito dentro da faculdade e não tivéssemos pensado na data, né, professor Evangênese? Eu acho que nós tivéssemos um título, assim, mais forte quanto a isso. É que, na realidade, era a semana de provas, né, então? Então não tinha a forma. É, mas nós não atinamos para isso quando nós projetamos. Foi ruim. Naquele momento não daria. Exatamente. Não faltou boa vontade deles em este livro. É, letra E. Sobre a possibilidade de um novo... Não, não, tá aqui, cerrado. Comparecimento junto ao gabinete do prefeito municipal de Apocalândia, o Gano Preto, para conversar sobre a possibilidade de um local para a instalação da academia de letras no centro do Arco do Paraná. Ele já não deu um sinal verde quando de sua presença na cidade de Mandaguari. Há dias atrás, numa reunião, o Anil estava presente, que eu tive que apresentar lá, ou é o Anil? É, Anil? Desculpa. Estou perguntando. Você estava na reunião, que eu tinha... Mandaguari com o Belo, que eu esteja. Tá. Eu já ouvi em outras ocasiões, mas nunca tinha conversado com ele. E como o pessoal está numa saída política, agora lançando seus candidatos, né, e ele está apoiando alguém, ele disse assim que ele está pronto, que Apocalândia tem um local e ele vai arrumar esse local para nós e que é para a gente comparecer ao gabinete. Então, na semana passada, eu pedi ao Romulo, eu mandei um convite, pedi que o Romulo retirasse, protocolasse junto à prefeitura. Ele protocolou na semana passada, mas não ficamos sabendo de nada, entendeu? Ele recebeu. Então, eu gostaria de saber dos senhores que em breve eu gostaria de marcar essa audiência com ele lá na prefeitura e se alguém poderia ir comigo daqui de Apucarama. Eu vou. Você vai? Sim. Sim. Sim.